E aí galera, vai rolar o Front Session aí, nas pistas de São Miguel, Mauá, entre outras, uma session aí com os amigos da equipe drama de Tizuei, que Front Session na real vai ser o seguinte, vai ser uma sessão com os amigos de skate, com os atletas da Tizuei e com a molecada que vai estar andando aqui na pista no momento. E aí em determinado momento a gente vai parar a pista, vai escolher um obstáculo e aí vai rolar o Vestrick só com a molecada da pista e essa molecada, o cara que ganhar, ser só o primeiro, vai levar uma premiação legal, vai levar uns kits da Tizuei e vai ser bem bacana. Então galera, a sessão vai rolar então, dia 19 em Poá, às 10h30 da manhã, Suzana, às 12h30 da tarde, dia 20, Vitirama, Mirim. Viritiba, Mirim, às 11h, com Gidas Cruz, às 3h da tarde, dia 26, às 11h em São Miguel, dia 27, às 11h em Arujá. É nóis, tamo junto, sem massagem mesmo. Como está a chama? Didi? 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 Vale a pena conferir aí, vai ser bem legal. Pode vir todo mundo conhecendo a sessão, todo mundo junto. Valeu. Olha pra câmera. Valeu.